Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alleyup Miso E para mim o Alleyup Miso é um dos Alleyups mais difíceis que tem, por quê? Porque você tem que girar bastante até esse pé chegar É quase um 270 Back Royale Então uma das coisas, a maior dica que eu dou para vocês é pular e se preocupar não com esse tanto, com esse pé de lado Se preocupar se esse pé aqui vai chegar E por que é tão difícil? É quase um 270 Back Royale É muito giro, olha É quase um 270 Back Royale E a segunda coisa que vocês tem que entender é a postura Joelho flexionado, distante um do outro e você vai olhar um pouco para trás E aí você vai começar a encaixar, treinar esse encaixe porque é bastante giro Treine bastante esse encaixe É importantíssimo que você treine muitas vezes o encaixe Pelo fato de ser bastante giro E aí você fala, Zamba eu nunca deslizei Alleyup Miso Vamos fazer o zero spin Alleyup Miso E entender como desliza É duas manobras e um, você aprende zero spin e aprende Alleyup Miso Vai de fake E desliza Você vai entendendo Melhorar a postura Flexiona o joelho Muito bem Você acabou de aprender um zero spin Alleyup Miso Que seria zero giro, zero spin Alleyup Miso Você começa a ir um pouco mais rápido Pensando nessa dica Quando você pula, se preocupa com esse pé de trás Porque quando esse pé de máquina não encaixa Você consegue ficar aqui com esse pé ou cair aqui Agora, muitas vezes você encaixa o pé de Alleyup Miso Encaixa esse E afunda para trás Os tombos são bem ruins Então você vai começar A ir um pouco mais rápido E mandar E treinar Vocês viram? Vocês viram que Esse pé de trás meu não encaixou E eu quase fui para trás Esse é o perigo Então vocês vão começar A ir E treinar o encaixe Várias vezes Não sei se você está percebendo Mas começou a chover E por causa da chuva Essas dicas que eu tenho para dar para vocês Comece praticando o encaixe Entendendo que gira para caramba Se preocupando mais com esse pé de trás Para que ele não falhe Treine no zero spin E junte todas essas dicas Porque está chovendo muito forte E mande o seu primeiro Alleyup Miso Gente Está muita chuva Está molhando minha câmera É isso Obrigado por estar aqui no canal Não esqueça de se inscrever Curtiu, gostou? Fala galera Vocês viram que a chuva começou Aqui E eu estava terminando De gravar para vocês O Alleyup Miso E meu Vamos recapitular Eu falei Mano, eu terminei muito desesperado E o meu tripé Olha a chuva Chegou Meu tripé ficou lá Eu sempre sozinho Na pista Gravando com vocês Então vamos recapitular O Alleyup Miso O perigoso É o pé de trás Porque ele tem tanto giro No Alleyup Que o que acaba acontecendo Seu pé de trás não chega E o seu tombo Não é nada agradável E aí Você começa a praticar Muitas vezes o encaixe Porque tem muito giro Então começa a praticar Muitas vezes o encaixe E aí Você vai aprender Uma manobra nova Você vai na manha De costas E aí você começa a ir De zero spin Em Alleyup Miso É o que você vai aprender A levada Do Alleyup Miso E aí começa a ir Um pouco mais rápido Com um pouco mais de velocidade E dá O seu Alleyup Miso E aí você vai sentindo Vai confiando E aí cara Não tem jeito É você Juntar acima de tudo A sua força de vontade Você querer dar esse Alleyup Tá ligado? Que pra mim É um dos Alleyups mais difíceis Do por fora Que é o que gira bastante É E mandar O seu primeiro Alleyup Miso É isso galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha E tamo junto Eu tô aqui ó Colocar o tripézinho No carro E eu vou pra casa Descansar Editar um montão de vídeo Porque Tá bombando o canal E eu tô muito feliz É nóis galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho